Olá, galera! Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Para quem não me conhece, meu nome é Diva Fernandes. Estou aqui em Portugal uns três aninhos. Pessoal, eu quero falar hoje com vocês a respeito de honestidade. Parece uma palavra pesada. Quando não deveria ser. Eu sempre ouvi falar, na minha educação, meus avós, vovó, pai, mãe, essas coisas assim. Eu sempre ouvi falar, sempre me disseram assim. Tu precisa, tu não pode esperar dos outros aquilo que tu não é. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa desonesta, eu não posso esperar a honestidade dos outros. E se eu sou uma pessoa honesta, sim, eu posso esperar a honestidade dos outros. Mais ou menos assim. Eu acho que todo mundo já ouviu esse tipo de conselho dos avós, dos bisavós. Então, gente, eu vim falar sobre honestidade. Todo lugar, em todo lugar do mundo, do planeta, terra, tem gente desonesta. A gente sabe disso. Ninguém é bobo ou ingênuo o suficiente para duvidar disso. A gente sabe. Tem no Brasil, tem em Portugal, tem na Espanha, tem na França, tem na América do Norte, tem no Canadá, tem em todo lugar. Mas, aqui em Portugal, eu me deparo com algumas atitudes muito... Eu não vou dizer ingênuo, porque isso não é ingenuidade. Isso é honestidade. A gente confunde. No Brasil, se aparece uma pessoa honesta, ela é chamada de ingênuo. Eu não acho que seja assim. Eu acho que existem pessoas honestas. Me desculpem os que pensam diferente. Eu acho que existem pessoas honestas, sim. Então, aqui em Portugal, eu me deparo muito com esse tipo de coisa. Sabe? Tipo... Eu gravei um vídeo para vocês sobre troca de equipamentos, de eletrodomésticos, que são avariados, que apresentam problema e que tu leva na loja para trocar. Esse é um dos detalhes. Lá no Brasil, os vendedores, gerentes de lojas, sei lá quem, eles pegam aquele equipamento e viram de ponta cabeça para confirmar o que tu está dizendo. Quissá eles não chamam um perito da área para fazer uma perícia. Até tem algumas coisas que eles chamam mesmo para fazer uma perícia para saber o que aconteceu. Se realmente foi um problema do produto ou se foi um mau uso. Eu já falei para vocês que aqui, até este momento, eu estou há pouco tempo aqui. Mas até este momento, eu não me deparei com esse tipo de coisa. Eu me deparei de chegar com um produto que deu problema, informar o vendedor e ele pode ir lá pegar um outro produto, vem aqui que a gente, vem aqui que eu já, ele já coloca aquele produto de lado e deu. Fim, sai de lá com o teu produto novo, sabe? Não tem nada assim, eles não fazem perguntas, não está funcionando, não está funcionando. Eu, no meu caso, que vem do Brasil, para cá, para os portugueses isso talvez seja meio óbvio. Mas, para quem vem do Brasil, isso é uma coisa muito bacana, sabe? Porque a pessoa que está ali, te atendendo, ela está confiando na tua palavra. Falou para ela que deveria ser o normal, né? Se eu estou falando o que aconteceu, a pessoa vai me ouvir, vai compreender e vai efetuar a troca. Simples assim, sabe? Só que, para nós, que estamos aqui, que viemos do Brasil, é estranho. Uma outra coisa, sim, que eu também já me deparei. Abriram alguns museus para residentes em Portugal. Gratuitamente para residentes. Então, se você é residente em Portugal, você não paga. E, se você for turista, tem que pagar. Eles fizeram esse arranjo aí agora, por causa de todo esse bichinho da Goiaba. E nós fomos entrar no museu. E o rapaz nos informou. Se for residente em Portugal, não paga. Se não for residente, tem que pagar. Aí nós, assim, nós somos residentes. E, quando eu fui na minha bolsa pegar o meu cartão, ele imediatamente, não, não precisa. Se vocês são residentes, não precisa. Pode passar, pode entrar. Isso, assim, gente. Dá uma coisa, sabe? Não que a gente fosse mentir, mas a atitude da outra pessoa, sabe? De confiar naquilo que tu tá falando. É tão saboroso. É uma coisa tão gostosa de sentir, sabe? Tu te sente num ambiente mais civilizado, assim. Aí não adianta, sabe? Não adianta o pessoal aí de plantão que ficam metendo pau e falando isso, falando aquilo e criticando e não sei o quê. Porque, gente, não adianta. Não adianta. É assim que eu, meu ponto de vista, eu me sinto. É assim que eu me sinto. Eu não sentia isso no Brasil. Porque eu não tinha essa oportunidade. Tu chegava e dizia alguma coisa óbvia. Todo mundo duvidava de ti. Todo mundo duvida de ti, sabe? É uma coisa, assim, muito louca, sabe? É tudo muito louco no Brasil. No Brasil, já existe a presunção de que as pessoas estão mentindo. Tá? O que não deveria ser. Porque, de acordo com a lei, a presunção da inocência é que vai prevalecer. Mas, no Brasil, existe uma presunção que se tu abre a tua boca pra falar algo, tu já estás mentindo. Aí, tu tem que provar que não, que tu não tá mentindo. E, aqui em Portugal, pelo menos comigo, o que que acontece? A presunção é de que a pessoa está falando a verdade. Se alguma coisa, algum, enfim, algo acontecer, aí talvez eles, não, mas, vem cá, será que é mesmo? Vamos averiguar. Eu nunca vi, mas a presunção é que tu estás falando a verdade, sabe? E eu acho isso muito bacana, assim, ó. No dia a dia, no nosso dia a dia, que a gente tem, faz as nossas compras, que a gente estraga eletrodoméstico, leva coisa pra consertar, carro pra consertar. E um monte de coisa. É a nossa vida, a vida normal que a gente tinha no Brasil, a gente tem aqui, tem coisas pra resolver. Mas, realmente, assim, é muito bacana tu te sentir bem num lugar onde tu tem, sempre vai existir a presunção da verdade. Se tu falou, é verdade. Eu não sei se em todos os ramos de atividade é assim, não sei se em todos os lugares são assim, não sei se com todos as pessoas são assim. Eu tô passando pra vocês o meu ponto de vista, a minha experiência, tá bom? Então, ó, beijinhos e até a próxima. Tchau!